Senhor presidente, senhores vereadores, queridos amigos da imprensa, pessoal que está nos assistindo na internet, também quero saudar, parabenizar, no final de semana eu estive em um evento chamado Downhill, no autódromo de Cascavel, foi muito legal, intenso, várias modalidades, uma participação de uma galera que vem de fora, com isso trazendo também aí uma economia maior, um trabalho com hotéis de Cascavel, restaurantes, fomentando mais a nossa economia, um trabalho super legal, meu amigo Dani, o Daniel, que organizou esse evento, juntamente com a Vanessa, Raquel, tantos amigos, então parabenizar, foi um evento super legal, o tempo ajudou claramente, então ficou muito 10. Também nós tivemos aqui com os amigos a votação de louvores, juntamente aos motoclubes de Cascavel, quero lembrar também dos super eventos, o Augusto Bittencourt também com o Under Road, que também marcou uma história em Cascavel com o Under Road, tomara aí que possa retornar novamente esse evento que envolveu vários motoclubes a nível de Brasil, a nível internacional, teve uma fomentação enorme da economia, com grandes shows nacionais, então quero saudar também o Augusto Bittencourt por fazer esse grande evento em Cascavel, que é o Under Road, tomara a Deus que possamos voltar, e agora só quero retomar o seguinte, nós tivemos ontem, então, claramente a nossa votação, agradecer de novo a votação dos amigos aí, a nossa CPI das Forças, e voltar um pouquinho aqui, meu amigo Celso Damolim, ao tempo onde teve a CPI da Horas Máquinas, que foi arquivado, então, claramente, essa CPI foi a fundo, trabalhou imensamente para que pudesse, teve na época que o Cláudio Gaiteiro, o Flare, meu amigo Paulo Porto, que fez um relatório à parte, para não arquivar, mas manteram então arquivado, então só estou retornando, então, que CPI se tornava impites, então, para que a gente não venha com aquelas balelas, inclusive, quando a imprensa fala, é importante a imprensa falar assim, aí coloca os pingos nos is, então, as pessoas têm que claramente saber nivelar as falcatruzes que acontecem a nível de Brasil, os esquemas que acontecem, os telefones, os grampos que acontecem a nível de Brasil, então, com isso, nós temos a tranquilidade de fazer a coisa certa, então, com isso, não tenho dúvida do Misael, do Mazute, que hoje, levando, já conversando já com o Misael e também com o Mazute, que logo, logo, vamos ver a mesa diretora, ver com o presidente, e levar até o Ministério Público, mas que continuem a investigação, que não parem por aí, abre a tampa não só das pessoas citadas no processo, que é o Valdecinati, também, lá o Bianor, mas as empresas também, que possam fazer um link, é isso, está acontecendo na nível de Brasil, não está vendo um link, pega com a delação para a miada, abre a tampa, e todo mundo vai preso, no Brasil tem que parar de tapar o sol com a peneira, tem que parar de amaciar, não temos que ter, realmente, corrupto aí de amiguinho, tem que levar todo mundo em cana, realmente, o Brasil tem que passar limpo, começa com todos nós, cada um participando de forma clara, fazendo o seu mandato de forma transparente, e é isso que eu venho falar agora, meu amigo, inclusive, na denúncia também que você já está levantando, que é muito boa, na secretaria que nós vemos de educação, também levantada pelo Paulo Porto, fazer uma sindicância completa, que é muito importante, porque, na verdade, essa situação de quem já está há muito tempo no poder, quem está há muito tempo trabalhando no cenário, nós vemos aí servidores e tudo mais, quem estiver no meio do Maracutaia, tem que ser levado, tem que ser julgado, tem que ser condenado, tem que levar a fim, porque tem que parar de achar que fica impune e fica de boa, acabamos com essas Maracutais de Rio de Janeiro Brasil, a cada pouco nós vemos que isso está estampado nos jornais, independente de partido político, então, sabe o que eu penso, meu amigo? Pessoa, não tem mais representatividade em qual partido você está, é o ser humano, é o indivíduo, então, Paráxia Sabalero, estou em tal partido, defendo isso, eu defendo o que é certo, então, com essa CPI, não tenho dúvida de clareza, da dignidade, da forma que eu trabalho, com a forma que os meus nobres amigos trabalham, então, dessa maneira também, as próximas CPIs, inclusive, senhor presidente, que mudemos o regimento interno, que o denunciante possa fazer parte, acompanhando o Senado Federal, que então o denunciante também faça parte, abra também a tampa da fossa, tá bom, meu amigo Celso Damolim, seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.